Glória a Deus! Nossa reflexão da noite de hoje vem de João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo Jesus sabendo da terrível dor que lhe guardava, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e mesmo sabendo que seus discípulos todos iriam abandoná-lo, Pedro iria negá-lo, Jesus não deixou de os amar, significa que Jesus não se distanciou deles, não os tratou diferente, continuou os protegendo, os ensinando, e após a ressurreição, os perdoou e os designou para serem testemunhas, para proclamar o Evangelho. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Teu amor por nós é até o fim. Que nós não venhamos a trocar o Teu amor pelas coisas deste mundo, mas que venhamos a nos apegar a Ti dia após dia, Senhor. Porque o Teu amor permanecerá conosco por toda a eternidade, somente o Teu amor. Todas as paixões desta terra passarão, só o Teu amor permanece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia já ter nos enxotado, mas em vez disso, Senhor, nos acolhe, nos cura, nos limpa e nos transforma para vivermos junto a Ti. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, juntamente com todos que oraram comigo. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra. Viva neste amor sem fim. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E amanhã de manhã eu devo assinar o do peregrino rumo ao céu. Até lá, se você quiser. Tchau, tchau.